Música Na minha liberdade J.P.P. vai até bom Seguindo o mestre Jesus Seguro sempre na palavra dele pode crer Só tô com ele não importa o que aconteceu Só ele enche de amor e paz Só ele se satisfaz Posso ouvir o som da liberdade Vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes Caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço Ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço Ao Senhor Posso ouvir o som da liberdade Vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes O som da vida do Espírito em mim O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som da vida do Espírito em mim Oh, 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 oh Agora livre sul, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Vai! 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 Na minha liberdade eu pulo e danço Na minha liberdade eu pulo e danço Não vou parar não Eu vou gritar até o mundo me escutar Não vou parar não Eu vou gritar até o mundo me escutar Vai Até o mundo me escutar